Como produtor está preocupado com esta ameaça? Sim, a chilela é uma doença bastante preocupante para nós todos, enquanto produtor não só de olival, mas também de amendoal e também de vinha, e a todos nós nos assusta aquilo que poderá vir aí. Sobretudo, e nós foi aqui debatido, pela inexistência de qualquer mecanismo de controle ou de cura, e portanto, isto para nós é uma grande preocupação. A questão é, os agricultores e os produtores estão obrigados por lei a notificarem o caso, ou um caso suspeito, acontecendo isso as despesas, portanto, a solução passa por um custo muito grande. Sim, neste momento não há medidas de pagamento aos produtores pelo arranque, e depois uma das medidas que aconteceu é que durante 5 anos não podem fazer a outra cultura com outra espécie ou espelera, quer dizer que é de hoje que me traz os mundos. Eu, além de 10, não podemos fazer vinha olival e mando algo, iríamos fazer o quê? E portanto, neste momento, passa por uma revisão profunda das normas da União Europeia para a contenção desta doença, de modo a que as pessoas vão comunicando, mas vão comunicando na esperança que possam continuar a exercer a sua atividade, e não tendo que mudar radicalmente de profissão. E, nesse sentido, entendo que há um plano de prospeção obrigatória em Portugal, prospeções várias, não é? Sendo que as autoridades portuguesas estão preparadas para lidar com este problema. É importante que as autoridades portuguesas, e nós temos-nos sensibilizado, para que juntem a esse plano as associações de produtores, de modo a que consigam largar mais e que a amostra seja mais efetiva, porque este é um problema que não compete só ao Estado também, também é um problema grave para todos nós enquanto produtores. Portanto, isto há que ser um plano bastante ativo, que congrega o Estado, que congrega também a investigação universitária, que congrega também os produtores e os seus representantes.